Pela tradição, até o próximo sábado, vivenciamos a Semana Caçadeira, momento de preparação para a Semana Santa. Mas a Diocese de Caxias já preparou uma vasta programação em todas as paróquias da cidade. O momento é de oração, jejum e reflexão, em que os cristãos lembram da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o momento em que todo católico deve se inteirar nas orações, fazer as orações, porque é um momento muito difícil, é o momento em que Jesus foi para o monte, é o momento em que Ele se entregou realmente ao grande sacrifício e às orações. O momento marcante que antecede a Semana Santa acontece aqui em frente à Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José. Logo após a fugida, a imagem de Nossa Senhora das Dores se encontra com a de Bom Jesus dos Passos. A procissão do encontro acontece na sexta-feira, dia 12, a partir das 17 horas. A Semana Santa tem início no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Cristo, que ocorreu no Domingo de Páscoa. Este ano, a Igreja da Matriz contará com algumas mudanças na programação. Então, tudo começa, podemos dizer, já agora na quinta-feira, com a fuga de Nossa Senhora das Dores. Nós acolhemos aqui, normalmente, às nove da noite, para que aconteça o encontro na sexta-feira. E, a partir de domingo, nós temos aí a procissão de Ramos, que este ano é diferenciado. Não tem duas missas aqui, como de costume. E, à tarde, outra missa de Ramos, mas lá no bairro Luiz de Coróis, onde o ponto de concentração é na Igreja Santa Teresina. E aí, a partir de segunda-feira, tem toda a programação voltada para confissões, visita aos doentes, onde eu estarei fazendo isso. Na terça-feira, nós temos, já as paróquias, no caso, a Matriz, como as outras, não terá nenhuma atividade aqui. Nós vamos para a Coab. Já a programação da Diocese de Caxias vai até o dia 21 de abril, o domingo de Páscoa, com celebrações, missas e procissões, com o objetivo de reafirmar a fé. O Bispo Dom Sebastião Lima Duarte lembra algumas celebrações comuns, que vão marcar este período. Na segunda-feira santa, todas as paróquias, à noite, devem estar fazendo a celebração penitencial. Na terça-feira santa, nós iremos às paróquias da cidade, estão convidados aí para Nossa Senhora das Graças. Na quarta-feira, é o fogaréu. Então, tem a programação das paróquias normais, aqui na Catedral, a missa vai ser às 17 horas. E depois, aí, tem o fogaréu. Todos estão convidados a reviver os passos e o exemplo de Jesus Cristo. Então, vamos fazer de tudo para a gente participar, acompanhar as várias atividades nas paróquias, nas comunidades, e participar dessas grandes celebrações, desse grande momento que o povo de Deus, de Caxias, vai viver com certeza.